Esporte, Bretão! Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O estádio de São Januário, Casa do Vasco, é do tipo que pode virar um caldeirão quando a torcida comparece em massa. O estádio de São Januário! Começa o jogo! Metida de bola ali para o companheiro! O goleirão mandou lá para frente! Metida de bola por cima! Recebeu livre na ponta! Bom, boa sorte dessa vez, hein? O passe foi forte demais, não deu para ninguém chegar. Coutinho! Coutinho! As pontas parecem ser a grande jogada até aqui Nem sempre é o melhor caminho Valência Para fora Marcação cerrada em cima Sendo a espaço o cara conseguiu ainda finalizar Maipol Chegou junto e conseguiu roubar a bola Henrique O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol René Fez a inversão do jogo Borré A metida de bola São esses lances em que eu me identifico com o jogador O cara demorou demais para passar essa bola Estragou tudo Decidiu jogar pela ponta Chocou Que defesa O goleirão salvou os companheiros de defesa Que gobearam no lance Conseguiu tirar a bola dali E agora grande chance para ele A bola bomba Aqui está o árbitro, vindo do primeiro tempo Vasco da guerra Terminou muito bem o primeiro tempo Se mantiver esse pique pode conseguir uma grande bola Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol 0 a 0 Opa, o segundo tempo já está lá Vasco da Gama Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa né O futebol tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso para o time Passe para a frente Passe para a frente Coutinho Ele mandou a bola para a frente Recuperaram a bola e partiram para o ataque Michael Coutinho Meteu ali pela esquerda Vai ele Foi um brilho humilhante Merecido A hipergente nova entrando em campo Porre Inverteu o jogo lá para o outro lado E eles ligaram o contra-ataque Mandou a bola ali pela esquerda Forte providencial do passe Jogou na frente Para ver o que dá A metida de bola pela direita Não conseguiu fazer a bola passar por ali Monta 10 para a ideia Zero para a execução Média 5 A batida E é gol É isso aí Um presente merecido para o time Que não quis saber de seguir na empate Ele não inventou muito Foi lá e botou para dentro Tem dom Tem talento Tem movimentação Tem estratégia Treinamento Velocidade Tem tudo Aí fica mais fácil para fazer um gol Com muita tranquilidade Para quem sabe finalizar Para quem sabe concluir E executar jogadas como essa Saiu o primeiro zero do placar 1 a 0 Não dá para relaxar depois de passar na frente O placar ainda é apertado René O Vasco da Gama Está conquistando um belo resultado René Tentou a metida de bola Lá vem ela por cima Tanta gente lá dentro da área E o cara cruza desse jeito Maicon Não há tempo para mais nada Fim do jogo Quem não viu o jogo Não acredita que esse 1 a 0 Resolveu o problema Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Bertin O futebol, Milton Como a vida é simples A gente que adora complicar Quem jogou mais bola Ganhou ponto final Pronto, falei Chegamos ao final de mais uma cobertura Ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL